E aí, vitaminados! Aqui é a Nana! E aqui é o Alana! E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Estambul! Cais! Exato, aquele jogo que testa nossas paciências! Nossa, esse testa, viu? Esse sabe! Vai que vai, meus amigos! Mas vamos nessa, né? Bora nessa! Ai, meu Deus! Ué, essa lama aqui é lama acenta, hein? Essa lama é muito lama, né, mano? Vambora! Ai! Opa! Nossa, eu acho que eu já não classifico, não, viu? Só pra... Você tentou fazer o negócio? É, eu me lasquei, eu fui pro lado contrário! Como? Não sei, mas eu fui! O passe, ele reiniciou, galera! Agora temos um novo passe! Sim! Ai, meu Deus! Vamos nessa, mandar o ha-ha-ha! Vamos lá! É, eu acho que eu não sei não, viu? Mas tô indo! Ai! Não! Fechou a portinha! Ai, eu vou sim! Aí, consegui classificar! Ai! Consegui! A gente tá perto ainda! Bonitinho! Eu tô te procurando aqui! Ih, não achou! A seguir! A seguir! Não olhe para as escolhas! Não olhe! Não olhe! Ah! Tá, pivot push! Tá, é sempre pela direita que a galera vai! Sempre pela direita! Mas eu acho que eu entendi! Porque eles vão pela direita! É porque tem um esquema esquemático ali! Não, porque a parede, ó! Na hora que você tá aqui na direita! Entendeu? Ela já tá lá do outro lado! Então, não sei se fez sentido que eu falei, mas... Tentei explicar, mas... A parede abre, né? Aham! Bora! Aí! Dessa vez eu consegui! Ai, meu Deus! Meu Deus! Tem muita gente! E só oito vai classificar! Ah! Não, eu tomei! Pulei! Ai, 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 ai! Ai! Eu tô fraca! Dessa vez eu voltei! Dessa vez... O cara me socou! Consegui! Mano, quase eu não classifiquei porque o cara me bateu! Como assim, véi? Ufa! Eu consegui! Meu Deus do céu! Achei que eu não ia conseguir! Eu também achei, hein? Tentou vir na maldade! Espero que o karma funcione contra ele! É isso! Laser! Né? Ixi! A lua! É sorte! Querendo ou não! Não dá pra ver! Eu acho que é no meio! Eu acho que é no meio! Eu vi um negocinho azul ali, mas não sei! Posso estar falando balelas! É, talvez eu vá arriscar na... Não, velho! Perdi! Eu já não classifico! Ah, nem sei onde eu fui parar! Ah, no início! Que isso! O cara aqui, mano! O cara ruxando! Ah, entendi! Agora eu entendi! Tá! Consigo pular daqui pra cá! Os asteroides... Os asteroides veio, mano! Muito seco bater em mim, velho! Agora eu não sei se tem gente lá... Estourada! Eu tô aqui na frente com o cara, mano! Seja o que for, entendeu? Volantes aqui... Vou no meio! Não! É na direita! O cara foi certinho! Sério? Nossa! E eu falei, hein? Eu falei que era na direita, só que eu caí no início! Né? Infelizmente, eu não consegui! Mas eu cheguei muito perto, essa final é muito boa! Essa final é boa porque o final é sorte, né? Sim! Mas vamos pra próxima! Bora nessa! Segunda rodada com o mesmo início! Mesma coisa! Pode ser que o resto seja a mesma coisa também! Será? Sim! Não sei! Vamos ver! Vamos ver também! Nossa, o cara já caiu no buraco aqui! Ô, gente! Dá licença, meu! Espaço pessoal, vocês não sabem o que é isso, não? Aê! Que coisa, meu! Tá, os caras vão fazer o bagulho aqui, eu não vou fazer não, porque... Mas é embaçada! Tá! Eu vou no hard mesmo! Passei! Não é nem no hard, né? É no natural mesmo! É, no naturebas! No naturebas! Ah, entendi! Aprendi mais uma coisa nova ali! Eu já fui junto! Eu caí... Ah, beleza! Tá bem! Eu caí, tipo, atravessei o mapa ali! Nossa, que isso! O cara passou por cima aqui! Cheguei em segundo! Vamos embora! Vamos embora! Aê, cheguei! Chegou? Porta de chegar! Yes! O pão vai se calificado e porta, né? Mas... Não! Tem que chegar! Mas vamos lá! Será que hoje saiu uma coroa aqui, galera? Será sim! Será sim! Bora! A segunda rodada será... Aquela! Se duvidar, vai ser o mesmo! Será? Eu acho que vai manter o que foi da primeira rodada! Que venha a mesma final, então! Porque eu gosto daquela final! Eu prefiro o laser! Porque o laser é sobrevivência! Eu acho que deveria ter mais... Aí! Falando ele! Deveria ter mais desses de sobrevivência do que corrida! É! Porque daí eu queria Vibur lá! Ah, meu amigo! Cuidado com os socos, né? Apesar que a galera sempre descobre, né? É, então! Mas que desse cara aqui, ele tá brilhando! Então, tá com um glow, queridos! Eita! Tá brilhante! Meu, tem muita gente! Isso vai atrapalhar, eu acho! Haha! Eu tô com medo de tomar uma porrada! É, eu também tô! Eita! Já queimou aqui dois! Não! Dois nada! Já foi quatro, já! Vixe, o outro, ele torrou! Não consigo pular! Não, 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 não! Apertei o botão errado, começou a fazer a animação, mano! Ele dançou na cara do perigo! Nossa! Apertei... Eu ia apertar o três pra fazer o haha! Apertei o quatro! Aí ele começou a fazer o breakdance! Ele riu na cara do perigo! E você não consegue cancelar a animação! Isso é muito ruim! Pois é! É bom pra aprender, né? Já é, Elvis! Fica de dica! Ah! Eu imaginei que seria esse final, sabia? É! Você é seguida por esse modo! Eu sou! Vamos ver! Ui! Ai! Deu certo! O pinguim tomando uma par de flechada ali no Kengo! Ui! Ah! Tem uma plataforma na esquerda ali! É, eu só vi depois! Mas tá tudo bem! Tá jogando e aprendendo, né? Vai! Vai lá, vai lá! Eu acredito em você! Tô indo! Boa! Aprendeu! Aprendeu! Vai lá! Aí, aí! Boa! Vai com calma! Aí! Tomou! Ai! Vai! Eu vou ganhar! Ela vai conseguir! Ela vai conseguir! Eu consegui! Tu, 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 tu! Tu, 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 tu! Nana! Tcham ganhou! O Jojo! Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali! Tá, tá! Nossa, gente! Eu tô tremendo! Caramba, mano! Esse modo que ela mais perdia! Aham! Ela ganhou! E merece o quê? O like. Terceira rodada, então, depois de uma vitória incrível. E estamos aqui até num mapa diferente. Pois é. Tile Fall. Tile Fall. Se você cair, você se lascar. Você. Uai, gente. Ah, beleza. Uai. Esse Tile Fall aqui, pra mim, é muito... Mano, por que você tá caído? Eu acho incrível como o personagem desse jogo, ele fica de barriga pra baixo, assim, do nada. Eu nem apertei Double Space. É isso. Vai, galera. Vai, bora. Você conseguiu voltar? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá aqui? Boa. Eita, ali, ali, ali. Não! Não! Gente, pelo amor de Deus. Aí, dá pra se jogar, dá pra se jogar. Consegui. Chegou? Vamos nessa, cheguei. Nossa, eu quase me lasquei. Me empurraram, mas eu consegui voltar pra base. Se não, eu tinha me lascado. Mas, do lado, assim, você dá um pulo. Que você joga apertando o espaço duas vezes. Aham. Aí eu aperto uma, ele pula. Só que tem hora que ele fica lá com a barriga pra baixo, assim, tipo... De boassa. É, entendeu? Depois, um almoço na casa da avó. Dá aquela feijoada básica. É, um coca-laite pra não, né? É, pra não engordar, claro. Exato. A seguir. A seguir. Eu não olho, não adianta. Também não. Vou ficar a seguir. Daí, João, gente. Nossa Senhora. O jogo, ele... Ih, caramba. Ixi. Oito, hein? Tá. É. Piscinão. Vamos nessa. Bora. Aí, passei sem precisar pular. Eu também. Bora. Uh. Ia. Uh. Tá, vamos ver. Será que eu aprendi? Acho que sim. Tá, cortei caminho junto com os caras. Um aqui quase capotou. Não, eu bati no negócio. Tá, eu não tenho muita... Então, eu lembro que como eu ganhava bastante nesse modo, eu sempre pratiquei bastante nele. Ah, mano, eu acho que eu não classifico não, tá? Só... Caramba, hein, mano. Você me atrapalhou, hein? Ai. Passei! Não! Vambora. E o cara caiu. Não, eu não consigo, velho. Levanta, minha filha. O cara caiu ali. Consegui! Nossa, talvez o cara não classifique. Quem que foi? Não lembro. Eu só lembro de, tipo, ele caindo no trampolim e depois ele caindo na frente, assim, na água. Aconteceu isso com um panda ali que eu tava assistindo. Aí você volta tudo, não é? Não sei. Acho que não. Não sei. Não, acho que não, tá vendo? Eu acho que você volta ali do ponto de onde tem os obstáculos. É, naquele X, assim. Mas já era pra ele. Ih, caramba. Ai, ai. Essa aqui é daquele jeito, né? Corrida gás é o nome desse jogo aqui, galera. Só tem corrida, mano. Levanta! Levanta, filho! Oh, meu Deus do céu. O personagem é mais mole do que o do Fall Guys, mano. Esse é. Nossa! Eu já nem... Vixe. É, eu aqui também, ó. Eu sonhei. Eu nem lembro como que vai lá pra cima. Acho que tiraram isso, né? Ah, eu sei lá. Acho que não. Ai, para aí. Já era. Mas já chegaram já. O cowboy vai chegar. Ih, vou mandar um GG aqui, ó. Só porque eu cheguei na final. Nossa! Nossa senhora, mano. Mas pelo menos eu já ganhei uma coroa, tá? O que já vale muito. É importante é isso, galera. Tamo junto. Yeah! Clica no like. Ah, Juju! Se inscreveu? Ah, Juju! Tamo junto, então. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!